Pô! 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 Gente, o vô não tá em casa. Ele foi cuidar do vasal, eu esqueci. Ah, pô, eu tô com minha barriga roncando de fome. Ai, não, tô doido pra mostrar esse saquinho aqui. Rapelei de todo mundo no recreio. É, deixa ele ser exibido, Fafá. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos logo trocar o uniforme, e depois vocês me ajudam com o almoço, tá bom? Vem, Mariseca. Vem, Fafá. Peraí, peraí, gente. Ai, deixa eu botar meu colinho. Vamos embora. Vem, Mariseca. Oi, Fafá. Tantas bolinhas de gude. Que lindo. São todas suas? Hum, você é um garoto esperto. Quem deu essa roupa da minha mãe pra você? Foi ela mesma que me deu. Ela é muito minha amiga. Ela gosta muito de mim. E ela mandou um recado pra você. Pra mim? Ah, mamãe? É, mandou. Ela mandou dizer que tá com muita saudade de você e pediu pra eu levar você lá no lugar onde ela mora. Agora nunca foi, mas o vô Pepe não deixou eu ir junto. Não, mas comigo não tem problema não. Eu levo você lá. Ela tá lá te esperando cheia de saudade. Vou contar pra ela que o pai casou com a Madalena. Aí o vô Pepe disse que ele, a mamãe que juntou eles dois. Que legal, muito legal. Então vamos, vamos. Mas olha... Quietinho, senão os outros chegam e estragam nosso passeio. Vamos lá. Vamos lá. Pra quem tava querendo ficar no quarto, você até que tá curtindo bastante esse passeio. Como é que eu ia recusar um convite pra eu andar de cavalo? Sabe o que que eu tô lembrando agora? Foi assim que a gente se conheceu, lembra? Que eu me apaixonei por você. Em cima de um cavalo. Fugindo de uma vaca. Foi engraçado. Inesquecível. Tudo que eu me vi com você foi inesquecível, meu amor. Tudo. Eu me lembro de cada detalhe, Samira. De cada palavra que nós usamos. De cada olhar. Tudo pra agora a gente tá aqui é passadinha. Sem medo de nada. E com a certeza de que a gente vai ter... Eu tô completamente apaixonada por você. Eu também. Eu também. Eu também. Muito, 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 muito apaixonada. Muito apaixonada. Bom, vamos fazer logo esse passeio que eu quero voltar pro quarto. Se não fosse pelos pestinhas eu preferia passar o resto da minha vida aqui. E junto de vocês são os dois. Eu não acostumava que eu fico eles em volta da gente. Chego a sentir falta. Ô, Madalena, desliga! Eles estão ótimos. Cuidados pelo seu pepe, então. A gente pode ficar sossegado. Esquecer o resto do mundo. A senhora Junquete, por favor. A senhora Junquete, por favor. Tá demorando muito pra ver a mamãe. Mas a gente já tá chegando, já já. Ah, vou dar um abração de leão nela. Ela vai adorar. Sua mãe tá morta de saudade. Mas dá um traço de bolete muito pra ela. Vai ser legal, né? Vamos, vamos rapidinho, vem.